Boa tarde a todos. Nesse recesso que nós tivemos, e eu sou um vereador e que não paro de trabalhar, quero deixar bem claro à população que eu chegava 10 para as 8 no gabinete, 9 horas e ia para os bairros. Porque recesso não é férias, recesso é trabalho. Recesso foi feito só na Câmara Municipal para não ter a sessão de Câmara. Mas o meu trabalho foi sempre para a rua da cidade de Jacarei. Em julho de 2018, está aqui, foi atendido no meu gabinete, gabinete 10 do vereador Valmir, 388 pessoas, munícipe. E quero dizer a vocês, munícipe, que o gabinete não é do vereador, o gabinete é de vocês. que precisar, pode vir no gabinete 10 do vereador Valmir, que nós atendemos vocês com carinho. Tanto faz o vereador, contanto a minha assessoria atende vocês. A primeira foto. Primeira foto. Foto 1. Solicitação atendida, o ofício enviado, 18 de 12 de 2017, solicitação à Secretaria de Mobilidade Urbana, um abai no ponto de ônibus, na Avenida das Indústrias, no Jardim das Indústrias. Foi feito abai e foi feito o ponto de ônibus. Também. Já está pronto o ponto de ônibus. Foi pedido dia 18 de 12 de 2017. A foto 2. Por favor. Antes e depois. A foto está ali, já foi colocado. A foto 3. Foto 3, lombada, construída na Avenida Moriiques, do Enos, bairro Cidade Jardim. Essa aqui, antes e depois. Já foi feita a lombada naquele local. A foto 4. Erosão no Rio Paraíba, na Avenida Major Acácio Ferreira, bairro Jardim Lornir. Quando foi para fazer, começou a desmoronar ali, na gestão do Hamilton Ribeiro Mota, não é essa, na gestão Ribeiro Mota, eu tirei foto e disse assim, cuidado, tem que fazer esse rap. não fizeram. Quando chegar outro dia, já está no meio da avenida. Então, espero que essa administração agora, que eu já tirei essas fotos, já enviei à prefeitura e fiz documento, não espera chegar no meio da avenida. Porque, um dia para o outro, eu liarei, pode chegar no meio daquela avenida ali. E dá mais trabalho, ainda, para o nosso munícipe gastar o dinheiro à toa dos munícipes. A foto 5. Lombada, feita no bairro Jardim Nova Amanhecer. Está ali a foto, aquela munícipe ali, mostrando onde que era, e já foi feita a lombada ali. Foto 6. Por favor. A foto 6. Foto 6. Solicitação atendida. Praca colocada, indicando-os, bairro, Veranejal e, Veraneio, Ijar e Irajá. Quanto de vez eu falei dessa praca aqui? Mas quanto de vez eu falei? Mas com a graça de Deus, agora a mobilidade urbana colocou. Mas precisei falar muito nessa tribuna. Mas agora, aqueles munícipes que moram naqueles bairros, ficaram tão satisfeitos que dizem, vereador, diga na tribuna, com a graça de Deus, foi feito. Eu estou falando igual de me falaram. E está sendo feito. E a pessoa, eu digo, lá em Garapés, para depois voltar, porque não tinha praca. Graças a Deus, foi feito isso aí lá. a foto 7. Visita com o prefeito e os vereadores nas obras do Parque e Parque e Mirar. As obras da Avenida Major Acácio Ferreira. foram essas obras que nós tivemos lá. Também tive nas duas obras lá, fazendo uma visita. Por favor, a foto 8. Solicitei lombada na rua Chucuru, bairro Igarapés. Já fui várias ver nessa rua. Eu já solicitei. Olha, eu quero até dizer aqui, mobilidade urbana. Não vamos esperar morrer alguém ou ser atropelado para depois colocar lombada. Tem que colocar essa lombada. senão fica ruim a população lá do bairro Igarapés. Foto 9. Manutenção feita na estrada de água de Igaratá. Antes e depois estive lá, tirei foto e, graças a Deus, foi feito aquela aquela estrada que interliga dali da ponte seca até lá na água de Igaratá. Graças a Deus, já está pronto. A foto 10. Terrenos baldio na rua São Mateus no bairro Jardim São José. Gente, se vocês veem o tanto de lixo que existe ali nesta rua, vocês ficam bobos de ver. É lixo e os moradores não aguentam mais de rato, cobre, barata entrando dentro das casas. E bem no centro da cidade, que fica aqui perto da Policlim. Ali. a foto 11. Solicitei lombada na rua Carmino Soleu, antiga rua 17 e na Benedita Andrade, antiga 18, no Parque Minha Lua, porque eles vêm com tudo e os moradores precisam dessa lombada lá. A foto 13. limpeza no corgo que liga Parque Minha Lua e o rio Cumprido foi feito do rio Paraíba até na Dutra. Nunca vi um serviço tão feito, tão bem feito igual ficou lá. Fui lá e tirei foto, estou mostrando aqui. Parabéns, cara da máquina, parabéns à infraestrutura também, em conjunto, que fizeram esse valetão. E tenho certeza, nunca mais vai entrar água ali no bairro Jardim Conquista, porque na época não limpou, entrou água, teve que desmanchar 27 casas. Agora não, agora está sendo muito bem feito aqui lá. Não existe água para entrar nas vagens mais. A foto 14. Encontro de pai e filho após 15 anos lá em Itaubaté. Essa pessoa que é do Parque Minha Lua, fazia 15 anos que ele tinha desaparecido e com a graça de Deus, ele mandou cantar os parabéns para ele lá em Itaubaté, marcaram no Facebook. O filho dele foi à noite buscar, mas não achou. Outro dia, eu e meu filho fomos com o filho dele lá, que é o original do Rossi, e a Nora, tusemos ele, foi atendido no Parque Minha Lua, tusemos até a Lagoa Azul, foi atendido no Parque Minha Lua, no posto médico, veio para o plano de socorro o doutor Telmo e depois foi para a Santa Casa e graças a Deus está na Lagoa Azul e está bem com a família. Mas 15 anos ele foi, desapareceu do Parque Minha Lua e está muito bem de saúde e que Deus que proteja você a saúde para sempre aí no nosso bairro Parque Minha Lua. Eu tenho falado aqui muito sobre as visitas nos bairros, mas bairro visitado no recesso, 74 bairros eu visitei nesse, visitei não, o bairro não está doente, cheio de buraco, mas eu fui nesses bairros encontrei com muita gente e conversei muito e também na zona rural, mas eu fui 74 bairros na cidade de Jacareí porque eu não vim aqui para mentir, eu vim aqui para falar a verdade. Por isso eu digo, foi um mês de recesso e um mês muito bem trabalhado porque a verdade se eu ganho mais de 10 mil foi para trabalhar, não foi para ficar parado nessa Câmara Municipal. E aí eu digo para vocês também, ofício enviado à Prefeitura foi enviado 247 ofícios enviados para a Prefeitura. A minha assessoria cansou de fazer ofício porque eu acho que o trabalho do vereador é fazer isso, andar para os bairros e fazer os ofícios e mandar para a Prefeitura para resolver esse problema porque muitas vezes o secretário eles não conseguem no lugar que a gente vai e a gente está aí para trabalhar e tem certeza disso. Povo do Parque Minha Lua, povo de Jacareí, todos os munícipes, eu sempre digo aqui nessa tribuna vocês são meu patrão e eu sou seus funcionários, por isso que eu trabalho. Porque quando eu trabalhei em fábrica quem era o meu patrão era o encarregado e o dono da fábrica e fui eletricista há muitos anos eu sei disso. Mas aqui nessa tribuna esse vereador Valmir do Parque Minha Lua que veio lá de Cristina, Minas Gerais não veio aqui para mentir, eu vim para falar a verdade. Vocês são meu patrão e eu sou seus funcionários. Vocês mandem mim em qualquer lugar, qualquer lugar que eu tiver no centro da cidade, nos bairros, vocês, eu digo para vocês, pode falar com esse vereador, o meu gabinete está aberto para vocês. Estamos juntos, estamos para construir uma cidade melhor na cidade de Jacareí. Conta com esse vereador Valmir do Parque Minha Lua. Se Deus quiser, nós vamos fazer essa cidade de Jacareí ser a melhor cidade do Vale Paraíba. Obrigado a todos e até quarta-feira se Deus quiser.